Hoje é quarta-feira, dia 9 de março de 2022, e essas são as principais notícias das últimas 24 horas. A Apple revela novo Mac, iPhone SE e outras coisas no evento especial. Lost Ark chega a 20 milhões de usuários. Golden Knights ganha data de lançamento e a guerra na Ucrânia leva a adiamento de jogo da Nintendo. Essas e outras notícias no Ping, que começa agora. Bom dia, gente! Bom dia, boa vida, boa tudo a todos os nossos ouvintes e espectadores do Ping, o nosso podcast de notícias de games, esportes e tecnologia. Eu sou a Isadora Basile, não sei se eu falei isso já, mas é isso. Eu já tô bugada de intros, mas bora pras notícias. Hoje a gente vai começar com um jeitinho diferente, porque a nossa primeira notícia, dando aqui uma variada, não é necessariamente sobre games, mas sim sobre tecnologia. Ontem rolou um Apple Event, onde a Apple revelou algumas coisinhas novas, incluindo algumas coisinhas tipo PC e coisas muito caras. Então, vamos dar uma chorada. Esse evento foi intitulado Peak Performance, e ele foi focado em revelar não só os próximos produtos, mas também novas tecnologias. O primeiro grande anúncio do evento foi o novo iPhone SE, que conta agora com o chipset A15 Bionic. É, o A15 Bionic, sempre dá uma bugadinha pra falar isso. E ele é o mesmo chipset que a gente usa no iPhone 13. Além disso, ele também tem compatibilidade com tecnologia 5G, onde pega, né? Porque pra mim, 5G só pega quando eu tô no carro, por dois minutos, e olha lá. Eu nunca tenho 5G no dia a dia, mas fica aqui uma desabafo. O smartphone, ele chega também nas cores Meia Noite, Estelar e Product Red, que é aquelas edições especiais, sabe? Que eles lançam com os celulares vermelhos. E com preços a partir de R$ 4.199 no Brasil. E nisso, a gente começa falando de preço, beleza, R$ 4.199? Caro pra caramba? Sim, mas fica pior. A Apple também revelou o novo iPad Air, que agora conta com o processador M1, que é utilizado no iPad Pro, além de versões compatíveis com 5G, e uma câmera frontal de 12 megapixels. Mas o grande anúncio do evento foi a revelação do M1 Ultra, que é o novo chipset voltado para os computadores mais poderosos da Apple, contando com 20 núcleos de CPU, até 64 núcleos de GPU e até 128 GB de RAM. Ele vai ser utilizado no novo Mac top de linha ali da Apple, que é o Mac Studio, que apesar dele lembrar um pouquinho o Mac Mini, ele é consideravelmente mais poderoso até do que o Mac Pro. E agora é o momento que a gente chora, agora é o momento que a gente fala, meu Deus do céu, quem vai comprar isso? Mas tem gente que vai comprar isso. Para a gente dar essa choradinha, a versão do Mac Studio com o M1, ele chega no Brasil a partir de R$ 46.999, e se você quiser todos os upgrades com direito a 128 GB de RAM e 8 TB de SSD, o valor vai para quase R$ 94.999. Isso sem falar do Studio Display, que é um monitor especial que pode sair por até R$ 20.999. Essas foram as principais novidades do Apple Event, mas a empresa também mostrou algumas outras coisinhas, incluindo a cor verde para o iPhone 13, e que o iOS 15.4 finalmente vai ser lançado na próxima semana, e ele vai ter ali a função de reconhecer o seu Face ID quando você está com máscara de proteção. Isso é maravilhoso, maravilhoso. Porque sempre que eu estou na rua ou coisa assim, eu estou com o meu celular e eu preciso bloquear ele, eu tenho que digitar código, enfim, fazer algum outro esquema, e é um negócio difícil. Mas também, enquanto não lança, eu sei que agora não adianta muito, mas... E eu também não vou saber ensinar isso agora. Mas tem umas coisas que você pode configurar na coisa de Face ID para ele te reconhecer de máscara também. Mas enfim, agora esse negócio vai ficar muito mais fácil, então obrigada a Apple por finalmente lançar esse negócio. Finalmente. Obrigada, já estava na hora. Mas agora, bora para as próximas notícias. Passando agora para os jogos, a Warner Bros. Games Montreal revelou que Gotham Knights, que é o game estrelado pela Batfamília, vai chegar no dia 25 de outubro. O jogo tinha sido anunciado no DC Fandom de 2020, e ele estava previsto para chegar em 2021, mas infelizmente, devido aos fatores como pandemia, etc, o game acabou sendo adiado para 2022, e agora a gente tem uma data oficial para a sua chegada. Só para lembrar, o Gotham Knights é uma nova série de games desenvolvida pela Warner Bros. Games Montreal, que é responsável por Batman Arkham Origins e também estrela o quarteto, que é formado pelo Asa Noturna, pelo Robin, pela Batgirl e pelo Capuz Vermelho. E eles devem proteger o Gotham City depois da morte do Bruce Wayne. Eu acho que em algum momento, não sei se eu solto essa minha teoria, mas eu acho que em algum momento do jogo vão soltar, tipo, não, na verdade ele não morreu, era meme. Enfim, tem esse negócio da cabeça sempre que eu vejo coisas sobre esse jogo. De qualquer forma, continuando aqui, ele tem vilões, tipo o Senhor Frio e o Pinguim, que está maravilhoso no jogo. Inclusive, o trailer que eles mostraram no DC Fandom de 2021 era bem focado no Pinguim, mas ao que tudo indica, a maior ameaça do grupo é a misteriosa Corte das Corujas, que é uma sociedade secreta que controla basicamente tudo o que acontece na cidade. Tudo, 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 tudo. E o jogo vai ter versões para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E é isso. Mas eu estou definitivamente ansiosa para Gotham Knights. Eu quero muito jogar, desde que eu assisti o DC Fandom de 2021, foi bem legal. Então, quero muito, quero muito mesmo, porque parece muito simpático. Eles revelaram algumas coisinhas novas recentemente também, acho que não faz tantas semanas assim, acho que no começo do ano, no final do ano passado. Então, tenho minha ansiedade aí, porque parece que está bem legal. Mas agora, passando para outras coisinhas, bora falar sobre Lost Ark, que continua sendo um sucesso avassalador. Não tem gata que segure Lost Ark nesse momento. O jogo da Amazon Games e da produtora Smilegate foi basicamente um sucessaço, agora nesse começo de ano. E eles revelaram que o game superou a marca de 20 milhões de usuários globais. De acordo com o comunicado oficial das empresas, mais de 10 milhões de usuários vem da América do Norte, América do Sul, Europa e Austrália, onde o game foi recentemente lançado. Lembrando que o jogo foi originalmente lançado em 2019 para a Coreia do Sul, levando alguns anos aí para chegar em outros países. No momento da produção aqui da pauta, no momento que a gente fez essa pauta, o Lost Ark é o terceiro jogo mais jogado no Steam, com mais de 666, mil jogadores ativos e um pico diário de 822 mil jogadores. Lost Ark está um sucesso absurdo, absurdo. Eu queria muito jogar isso, mas eu... Eu acho que eu posso usar, desculpa de além de eu achar que eu não vou curtir tanto, eu acho que eu posso curtir. E eu também não quero me colocar nesse vício, eu não quero me adentrar nesse rolê. E eu também estou sem PC para jogar isso, então não me julguem. Tá bom? Mas agora, bora falar de um assunto aqui um pouquinho mais sério. A plataforma de games indie que é a Itio, acho que alguns de vocês já devem conhecer, a gente comenta sobre eles aqui às vezes, eles lançaram nessa terça-feira, dia 8, o Bundle for Ukraine, que é um pacote com quase mil games e projetos digitais, criado para apoiar a população ucraniana em meio à invasão do país por forças armadas da Rússia, arrecadando em questão de horas mais de 1 milhão de dólares, e até o momento da produção desse ping, superando a marca de 2,5 milhões de dólares. Todo o dinheiro do Bundle for Ukraine vai ser revertido para as instituições International Medical Corps, que atua na região, e Voices of Children, que é uma organização voltada para ajudar crianças a lidar com traumas causados pela guerra. Cada organização vai receber 50% do valor arrecadado para o pacote, e o valor mínimo para a doação e aquisição desse pacote é de 10 dólares. Vou abrir aqui uma aspas, abro aspas, estamos com os ucranianos e com todas as pessoas ao redor do mundo que desprezam a guerra. Fecho aspas. O pacote conta com games, RPG de mesa, também tem livros e outros produtos digitais disponibilizados pelo Itio, e também conta com títulos como Skatebird, Backbone, Superhot, Baba Is You e outros indies que são muito legais, então vale notar também que nenhum desses jogos conta com códigos para plataformas externas, como Steam, por exemplo. você vai ter que baixar tudo pelo Itio mesmo, eles só podem ser baixados pelo Itio, e o Bundle for Ukraine vai estar disponível para compra até o dia 18 de março. Então, quem quiser apoiar essa causa que eles estão, que eles estão, enfim, que eles estão fazendo agora, quem quiser apoiar esse projeto, achei muito bonito, eu gosto dessas instituições que eles estão apoiando também, então, muito legal, eu sei que é meio complicado por 100 dólares, mas quem tiver condição de ajudar e tiver interesse também, fica aí a dica. Mas agora, ainda sobre o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, ainda relacionado a isso, a Nintendo decidiu adiar o Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp, o jogo já tinha sido adiado uma vez e foi adiado agora pela segunda vez, o Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp, lembrando que são as versões remasterizadas dos jogos clássicos de estratégia que foram lançados para o Game Boy Advance, e eles foram adiados agora devido ao conflito na Europa. A empresa publicou a seguinte declaração, abro aspas, devido a eventos mundiais recentes, fizemos a decisão de adiar Advance Wars 1 Plus 2 Reboot Camp, que tinha lançamento previsto para 8 de abril no Nintendo Switch. Fiquem ligados para atualizações sobre uma nova data, fecho aspas. Embora a empresa não tenha falado especificamente do conflito da Ucrânia, é difícil, né, de não traçar um paralelo entre a guerra e o adiamento, especialmente considerando que o game conta com elementos como tanques e artilharia bastante usados no conflito real. E a coletânea de jogos já tinha sido adiada anteriormente, sendo prevista originalmente para dezembro de 2021. Ele foi anunciado, acho que em 2021 também, em algum evento, não lembro se foi em um direct ou se foi em algum outro evento, mas ele foi, acho que foi no... tem quase certeza que foi no D3, de 2021, mas posso estar louca também. De qualquer forma, o jogo está sendo adiado agora pela segunda vez, então, acho que todo mundo entende, então, vamos ver como é que as empresas vão reagir nessas questões. Mas agora, para a gente fechar, e ainda falando de Nintendo, F-Zero X vai ser o próximo jogo do Nintendo 64, que vai chegar no Nintendo Switch Online, o serviço online da Nintendo, que você compra expansão. lembrando que, para quem quiser ter as coisas do Nintendo 64, ter o Nintendo 64 no Nintendo Switch Online, você precisa comprar aquela expansão do serviço, a coisa mais ridícula do mundo, mas enfim, expansão do serviço, e eu já deixo aqui toda a minha dica que eu deixo sempre que a gente fala de Nintendo Switch Online, tenta fechar uma família de amigos com o maior número de pessoas possíveis, porque aí você consegue pagar um valor que vale um pouquinho mais a pena. Se você conseguir dividir para oito pessoas, dá mais ou menos uns R$40, acho que por ano, então fica um pouquinho mais fácil. Mas voltando aqui, o clássico jogo de corrida futurista vai ser disponibilizado para os assinantes a partir dessa sexta-feira, dia 11 de março, e esse vai ser o décimo terceiro jogo do Nintendo 64 a entrar no catálogo do Switch Online, após games como Paper Mario, que já está lá, Banjo-Kazooie, e também The Legend of Zelda Majora's Mask. E é isso, eu tenho sentimentos, eu tenho mixed feelings quanto a Nintendo Switch Online. Eu gosto muito, eu acho muito legal jogar os jogos antigos no meu Switch, eu gosto muito disso, é um acesso que eu gosto de ter, principalmente porque muitos desses jogos eu não tive acesso quando era criança, porque eles tinham sido lançados 20 anos antes, então, meio difícil, mas de qualquer forma, eu gosto do Nintendo Switch Online, então, dia 11, sexta-feira, ah, olha só, não sei quem vai entender esse meme, mas, enfim, e é isso, bora para os aniversários. Passando agora para os aniversários antes do dia, começando aqui com Metal Gear Solid The Twin Snakes, esse jogo é maravilhoso, lançado para a GameCube 18 aninhos atrás, em 2004, parabéns, muitos parabéns. E a gente também tem o aniversário de Final Fantasy XIII, lançado 12 anos atrás, em 2010, para a PlayStation 3 e Xbox 360. Então, parabéns pelo aniversário antes do dia, muito parabéns. E está chegando ao fim mais uma edição do Ping, o nosso podcast de notícias de games, esportes e tecnologia, que rola de segunda a sexta ao vivo em twitch.tv barra ping Brasil a partir do meio dia. Muito obrigada por ter ouvido ou assistido a gente, lembrando que a gente também está disponível em todos os seus agregadores de podcast preferidos, em todos os lugares que a gente nem imagina que existe, a gente está lá. Além disso, caso você queira acompanhar também nosso canal do YouTube, também tem todos os vídeos do Ping e outros conteúdos que a gente produz no dia a dia. Um beijo e até amanhã. tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau